Yu Yu Hakusho tem o melhor início de anime Shonen? Será que tem? É o homem, hein? É o homem. Anime Yu Yu Hakusho e como esse anime é um Shonen muito diferenciado, né? Shonen são estilos aí mais de jovens, de lutas ali, uma coisinha mais sufocada em batalhas, enfim. Só que, cara, o início, a primeira temporada ali de Yu Yu Hakusho, cara, é muito instigante, é muito boa, porque a premissa é assim, é relacionar um universo, assim, tipo, detetives espirituais, tem um universo meio espiritual, tem um lance de inferno, assim, tal, tem detetive espiritual, no caso, enfim, pra caçar os demônios. É interessante porque tem um lance que tem, tipo assim, tem animes e tal, que tem apenas um universo, mas o Yu Yu Hakusho tem pelo menos dois universos muito bem explorados, que é o universo mais sombrio, tipo, infernal, que tem vários demônios lá, vários diabos, criaturas enfiadas lá, e tem o universo comum da sociedade e tal. E aí, já no início do anime, já tem um negócio de que tem uma espécie de portal lá, que entra em contato com meio que inferno e a sociedade. Então, tem alguns demônios, alguns fantasmas e tal, que invadem a terra ali, o planeta, aquela coisa toda, e aí precisa de detetives, né, espirituais e tal, acho que é assim que fala o nome, pra poder mandar esses bichos estranhos, os monstros, de volta para a terra deles, para o local de vida deles. Mas pra chegar nesse negócio mais espiritual, o início é comédia e drama, mas é muito bom, porque assim, o personagem principal é Yusuke Urameshi, e aí no primeiro episódio, mostra que ele é aquele tipo, aquele típico bad boy, valentão, assim, tal, né, enfim, mesmo magrinho do jeito que é. E tem um outro personagem, que é o Quabra, né, que ele trouxe todos os grandes amigos lá do grupo, do Yusuke Urameshi, mas no início lá, o Quabra era apenas aquele valentão que quer alotar com todo mundo, quer alotar, ele tem uns capangas dele lá, os seguidores, enfim. Você tá transmitindo aqui no Discord? No primeiro episódio... Não, não, não tô não, calma aí. Valeu. O protagonista morre. O problema não tem jeito, né. O problema no mundo vai não ter jeito. Mano, Yusuke Urameshi morre, que ele foi ajudar uma criança lá, que ia ser atropelado e tal, ele morreu. Só que aí, né, ele conhece, aí depois, apresenta pra gente já, acho que no final do primeiro episódio, pro segundo episódio. Que aí mostra esse universo todo espiritual, porque aí o Yusuke Urameshi encontra uma personagem lá que ela meio que voa, ela faz parte desse universo, né, tipo, desse mundo divertido, praticamente. E aí ela explica para o Yusuke Urameshi que ele poderia voltar à vida, que ele poderia ressuscitar se terminasse um desafio, alguma coisa assim, eu esqueci mais ou menos o motivo, mas se ele fizesse alguma coisa no universo espiritual lá... Esqueci o motivo. Querecesse, né, voltar... Você tem que ver, Giovanna, o outro vídeo dele que é... Esqueci o motivo. Contando Fullmetal Alchemist dez anos depois. Tipo, ele não reviu o anime fazer o vídeo, ele puxou da memória de dez anos atrás do que ele lembrava da história de Fullmetal Alchemist. É um negócio... É... Então, acho que a jornada disso aí, acho que é do final do primeiro episódio até o quinto episódio, mais ou menos, que aí tem todo esse lance do Yusuke Urameshi, que morreu o protagonista, tentando, né, fazer várias coisas lá nesse universo espiritual para poder voltar a vida e ressuscitar. E aí, nisso, ele vira um tipo de fantasma, né. Tipo, assim, ele morreu o personagem, mas ele fica... Uma crítica muito bem elaborada. Esse episódio, mais ou menos, na forma de fantasma, vagando pela sociedade e observando as amizades dele, como fazem, como andam, como se reproduzem, aquela coisa toda. Como se reproduzem, é isso que ele fez. E aí, nisso, o quabra lá, que era o valentão, ele fica triste que o Yusuke Urameshi morreu, eles eram rivais. Boa, episódio ruim, né. O quabra, o cara queria ter matado o Yusuke, mas ele morreu de morte morrida, aí ficou uma treta lá e tal. E aí, gera um pouco de amizade ali já, do quabra, aquela coisa assim e tal. Só que aí, depois, o Yusuke Urameshi, ele consegue fazer tudo lá nesse universo espiritual e ele volta para a sociedade dele, para a Terra e tal. E aí, ele volta com poderes, assim, com uma predisposição a ter energias ali e tal, que seria... Ele vira ali um detetive espiritual, que aí ele vira essa criatura que vai caçar, que vai buscar demônios e criaturas bizarras no planeta Terra ali e na sociedade para enviar e mandar de volta essas criaturas, esses monstros, para o universo lá estranho deles, bizarro, inferno e tal. E aí, muito interessante, aí nessa jogada aí, tinha os personagens lá, que também é o Kurama, que é um personagem assim mais... Quieto, líder e tal, enfim, é bem interessante, e tem um outro lá que é a Riei. Aí, já na... A partir ali do... Acho que o oitavo, décimo episódio, já se forma ali meio que o grupo, né? Que seria aí quatro integrantes, que seria o Sukurameshi, o Qabra, o Riei e o Kurama. E são... E é bem interessante. Até me lembra um pouco a personalidade, sei lá, de Tartaruga Zinja, ou quando tem um grupo de quatro assim, né? Literalmente, um é mais inteligente, um é mais calado, um é, sei lá, mais bravo, um é mais engraçado. A Tartaruga Zinja inventaram isso. E tem essas personalidades assim, bem interessantes. Só que aí, galera, é muito bom, porque assim, o Qabra ali e o Yusuke Urameshi, já, né, quando eles votam a vida ali, quando o Yusuke vota a vida, ele já tem uma certa amizade ali com o Qabra, que era rival dele. Só que depois tem outros personagens lá, que eram o Riei e o Kurama, que faziam parte de um grupo lá estranho, que aí, depois que o Yusuke volta pra terra lá pra derrotar os inimigos que estão invadindo ali, aí tem mais uns dois caras lá, que faziam parte de um grupo, que foram derrotados, enfim. E aí sobrou dois, que eram o Riei, né, e o Kurama. E a partir daí, eles têm que se juntar ali e tal, pra uma certa missão. É o título desse vídeo, gente. E aí vai se formando a amizade desse quarteto aí, basicamente. E aí, o Riei é o mais estressado, o mais baixinho também, pequeno. Ele era contra, no início, a amizade. O Kurama já era um cara mais, assim, líder, meio silencioso, que aceitou mais de boa. Ele é silencioso ali. E o Kabra e o Yusuke já eram mais, já estavam ali perto de uma próxima amizade. Mas aí, a partir dali, tem a luta do Kurama, o Riei, aquela coisa toda. Só que aí, depois, a menina lá, que é do universo espiritual, fala que tem uma missão pra poder... No bar, Matheus, quando tu conta a história, é assim, pô. Realizar que tinha... Tô pensando, né? Tem tipo um apocalipse que tava tendo ali, na sociedade, que estava, acho que, infectando muita gente e tal. Então, a sociedade lá, o planeta Terra, fica tudo infectado de criaturas bizarras e tal. E aí, tinha que ir lá pro inferno, pra um universo bem estranho lá, pra poder derrotar aquelas criaturas tudo. E aí, resolver o problema e a situação. E aí, isso vai o quarteto. Vai o Riei, o Kurama, o Kuabra e o Yusuke lá pra esse universo infernal e tal. E lá nesse mundo invertido do inferno, tem um monte de monstro lá. Aí, eles lutam. Aí, a luta nesse lugar é muito bom. E aí, o cara cai muito fora do comum as outras, assim, tipo, você acha que ele vai derrotar... Tipo, você sabe que os protagonistas vão derrotar os monstros, vão ferrar os monstros. Só que a forma que é feita é muito bom, mano. Porque, tipo assim, tá lá no meio da guerra ali, aí, sei lá, o Kuabra, um personagem lá, você acha que ele vai derrotar o cara de um jeito, mas ele derrota de outro jeito. Aí, depois, o monstro volta à vida. Verdade. Aí, ele derrota de novo. Aí, volta, tipo assim, às vezes derrota, mas volta. Aí, tem que fazer outra coisa pra derrotar. O Yusuke também vai lá e derrota aquela coisa. Ele tem um poder que é o Leigan, que ele faz, tipo, uma pistolinha com a mão assim. Sim. E solta um arranjado, assim. E ele vai aumentando esse poder durante os tempos aí na vida. E é muito bom. Os fãs de Hakusho, hein? E aí, depois o Kuabra voltando ali, cara. E se você acha que vai derrotar de um jeito, é de outro. É muito bom, assim, toda a magnitude do anime. E é isso aí. Se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha o vídeo. Tamo junto, é nóis. E o Uou. E é isso. É isso. Agora, o título é... E o Hakusho tem o melhor início de anime shonen? Fica perdido, né? Porque ele não respondeu a pergunta. É, mas você nunca ouviu falar da técnica dos marqueteiros. O tal do clickbait. Mas, Giovanna, você tá super estimando a nossa amiga. Não, mas ele é um marqueteiro nato. Olha aqui, a gente reagindo a ele. É verdade. E só isso aí, você reagiu de vontade ou pagaram 10 anos? Não, de vontade. Porra, tá maluco. Eu pagaria 10 anos pra ele, pra ele nunca mais parar de lançar vídeo. Tá vendo? É marqueteiro. Tá vendo? Obrigado.